Ô Feio, pode voltar a tua vida aí, que ele deve matar o bicho. Vai lá. Eu vou ali, dar uma pancadaria, normal. Tá, como que ele não quer nada. Acertou, dá o dano. O ataque tá na gameplay. Tá, só acertei um. Vai lá, rola o dano aí. Nossa, isso é impossível, mano. O cara tirou cinco, véi. Não, matou? Não. Deu sete de dano, Jubirudo. Como é que você bate nele aí? Agora você pode atirar, fé. Jubirudo, você acertou ele, mas você viu que faltou um pouco pra você conseguir... Sei lá, se você tentou cortar ele, faltou um pouco. Eu vou dar só uma furada no peito dele assim, ó. Ah, na reta do mamilo. Beleza, agora é você, o Enner. Vai lá, desculpa. Tá. Pois é. Aí eu vou descer, então... Pois é, eu vou analisar ela, Leandro. Fica tranquilo. Eu vou falar, vamos acabar logo com esse aqui. Ele já tá dando água às cabras, véi. Ela tá drogada, a carioca tá drogada.